A interdição começa nesta quinta-feira e deve durar até domingo. Quem sai da Praça Cívica não vai poder subir a Avenida 85, sentido Setor Bueno, que estará interditada até a Rua 103. As nossas equipes de projetistas definiram que esse trecho que vai ser feito agora de restauração do pavimento, a gente vai fazer uma reconstrução. A gente não vai só tirar o pavimento, aquela camada de asfalto de cima, como foi feito no restante de 85. Esses trechos que não foram feitos ainda do serviço de restauração, eles não foram feitos à época porque ele precisava de uma restauração mais profunda. Então agora vai ser tirada a camada do revestimento e a camada estrutural de base também para que seja reconstruído todo o pavimento e isso garantindo uma durabilidade bem maior. O trânsito será controlado pelos agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade, mas a orientação é para que os motoristas evitem passar pelo local. A Secretaria de Mobilidade, já pensando nessa questão da facilidade da tecnologia, dos aplicativos, já estão avisados. Então, a partir de quinta-feira, 7 horas da manhã, já vai estar avisado que a 85 já está em obra e para os condutores evitar e assim buscar novos destinos. Dois pontos de ônibus da Avenida 85 serão transferidos para a Avenida Cora Coralina, paralela à 85. Em seguida, eles serão renovados. São dois pontos de ônibus que vão ser transferidos na mesma posição, só que na Cora Coralina. Vamos estar com pessoas informando, uma distância de caminhagem de mais ou menos 300 metros do primeiro e o próximo ali é o colégio, mais ou menos 50 metros. As demais etapas, que é a partir do dia 8, nós vamos compartilhar o trânsito, e onde for reconstruir o local do abrigo, a gente vai parar ou a gente vai antecipar ou os ônibus vão parar posterior ou anterior.